É um pedido de orientação que nos chegou nas nossas redes sociais. Aí eu vou ler aqui, tá? A pessoa diz assim, bom dia, meu nome é tal, sou de tal cidade. Minha história é o seguinte. Perdi um filho há três anos atrás por uma síndrome rara. E até hoje não entendi o motivo dele ter morrido. Pois quando ele nasceu, ele nasceu bem. Com um peso bom, infelizmente, no decorrer de um ano que ele permaneceu na Terra, aconteceu isso. Às vezes fico imaginando o que poderia ter ocasionado a morte dele. A morte dele nesse plano terrestre. Talvez seria um desencarne, algo de outra vida, de uma vida passada. Muitas pessoas me falaram, para mim, que seria um acerto de contas entre eu, ele e o pai, de outras vidas. Não sei exatamente, mas queria uma orientação. Certo. Bom, a gente pode dizer... Primeiro, relembrar o que nós dissemos sobre a bondade de Deus, a justiça e a misericórdia. Relembrar também que, como espíritos imperfeitos, nós nem sempre compreendemos os desígnios de Deus. Muita coisa acontece e a gente não compreende de pronto. Mas a gente sabe que Deus é bom, que Deus é justo e que Deus é misericordioso. Que não cai uma folha de uma árvore se não for permitido por Deus. A vida, ela é transitória, ela é passageira. Nós somos espíritos imortais. Com a morte, o que morre é o corpo físico. A vida continua. Você que está ouvindo a gente, seu filho continua vivo. Em outra dimensão. Ele continua vivo, continua amparado por Deus, assim como nós. Ele continua amparado por Jesus, pelos benfeitores espirituais, assim como nós. A vida, ela é uma oportunidade de aprendizado no seu sentido amplo. Porque a vida espiritual, ela não se restringe a uma reencarnação. Quando há a morte do corpo físico e o retorno ao plano espiritual, pode haver um distanciamento temporário. Temporário. Porque Deus nos permitirá o reencontro para os corações que se amam. Mas se do lado de cá pode haver despedida, do lado de lá pode haver reencontros. Reencontros inúmeros. Nas nossas diversas existências, quantos familiares nós já tivemos que não estão reencarnados nesse momento? Quer dizer, hoje eu estou numa condição de filho, numa condição de irmão, numa condição de marido. Mas em outras vidas eu estive em outras condições. Como pai, como primo. Enfim, quantos familiares, quantos avós eu já tive? Quantos pais, quantos irmãos eu já tive nas minhas inúmeras reencarnações? Quando acontecer a morte do meu corpo físico, aqui eu voltar para o plano espiritual, temporariamente, aqui vai haver uma despedida de alguns, temporariamente, porque para os corações que se amam não há distância, barreira de espaço. Mas quando eu retorno ao plano espiritual, pode haver um reencontro com inúmeros e inúmeros corações que são caros ao meu coração. Outros irmãos de outras vidas, outros familiares, outros amigos, e até mesmo aqueles que já me precederam no retorno dessa vida. Lembrando que nós somos seres espirituais numa vivência terrena. Então, com a morte do corpo físico, eu não vou para o plano espiritual, eu volto para o plano espiritual, porque lá é minha casa. Lá é minha casa. E confiantes na bondade de Deus, na justiça, nas falhas de Jesus, de que estaria conosco até o final dos dias, que nenhuma ovelha se perde do seu rebanho, que onde dois ou mais oraram, ali eu estarei. Com tudo isso que a gente tem à nossa disposição, a gente tem um manancial de elementos para nos trazer, para nos ajudar a encontrar a paz, certos de que se Deus, se nos designos de Deus está o retorno de uma pessoa em tenra idade à pátria espiritual, que seja feita a vontade do Senhor. Ele sabe o que Ele faz, e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós, mais do que nós mesmos sabemos. Ele sabe o que nossos corações precisam, o que nossos corações mais necessitam, e Ele jamais nos deixará desamparados diante de qualquer prova, quando a gente direciona o pensamento a Ele, e a gente procura o jugo leve de Jesus, o amor, a caridade. Se nesse momento a gente não pode ter mais o convívio de um ente querido que tenha partido numa tenra idade, quantas outras criaturas serão em tenra idade, as quais precisam de mãos estendidas que auxiliem? Quantos mais corações sofrem, às vezes, a ausência de um coração que possa lhe ofertar um amor maternal? Quantos mais corações estão sedentos de uma palavra, de um olhar carinhoso, de um auxílio? Então, somos todos filhos de Deus. Somos todos filhos de Deus. Somos todos uma grande família espiritual. E Jesus nos disse que aquilo que fizeram a um desses pequeninos é a mim que o faz. Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido que você sabe que vai se interessar por esse tema. Para você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao Espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.